Fala galera, David Herbert, canal Billy Pesca, uma pescaria primeira para vocês hoje de agulhinha Hoje está 0.5, mas o equipamento que a gente usa para pescar agulhinha é o que? Tem o pulsar, o pulsar, o sabarol para a gente botar a agulhinha dentro, o facho, beleza? Vai iluminando o facho e pegando com o pulsar, vocês vão acompanhar aí como é que se pega a agulhinha Minha primeira vez aqui, ó, câmera man Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha com os amigos Se não for pedir muito, deixa um comentário aí, galera, o que vocês estão achando da pescaria aí de hoje Se vai pegar alguma coisa, a gente ainda não sabe A gente está aqui por diversão, né? O peixe é a consequência Pronto, com a parceria do nosso amigo aqui, Bruno Tem alguma coisa a falar aí, meu amigo Bruno? Nada mais, nada menos, o maior pescador de agulhinha da região O maior Como é o nome dele? Segundo eu não conheço, nem o terceiro Por isso eu me considero o maior Bruno Pesca É, Bruno Pesca Se liga aí, ó Como é que liga aqui, ó Olha lá o de Bruno lá, ó Tocha Humana Com a parceria da irmã de Billy Pesca Essa é bonita, viu? É, por isso que ele é meu cunhado O cameraman aqui é a primeira vez Essa vai para o Fussar Fussarzinho, hein? Billy Pesca Mais um aí, ó A primeira, né? Que a outra foi-se embora, né? Vamos lá Caçadores de agulhinha Pessoal É caçador aqui São caçador Opa, cadê? Cadê para o cameraman aqui pegar? Vamos lá, Billy Pesca Cadê sua primeira pescaria aí da noite? Vamos Vamos lá Pega aí, Billy Bora lá, Billy Vamos lá, Billy Olha, só as pequenininhas Vamos lá, Billy O Bruno tá ali Só de olho ali Pegou outra, Bruno? Outra Vamos lá, Billy Tá correndo do Fussar de Billy Mas Billy é insistente Eita Conseguiu Bateu aqui nas minhas pernas Pegou, Billy Pesca A primeira da noite De muitas Três a um Três a um É por isso que Bruno Disse que é o maior pescador De agulhinha Vamos lá, Billy Pesca Vamos virar isso aí Tem o que a falar aí, Billy Tem o que a falar aí, Billy? Embora, começou agora Pronto E quem sabe quantas recebem aí A chuva Qualquer momento pode chover também E a água tá escura Tá turma a água A água tá transparente não Pronto, vamos lá Atrapalha um pouco, né O bom mesmo, o ideal é A água tá limpa A tábua da amarela tá boa Não tá ventando Mas a chuva já tá, ué Começando a A cair aí uma dor Rapaz, eu vou pegar esse Esse tem que vir Eita, bateu aqui em mim, ó Foi lá, Libra Foi-se embora Cheguei Vamos lá, Billy Pegou um Refletor no pescoço Porque Fica ruim Não tá dando impulso, não Mostra aí, Billy Você é pescador parrudo, viu Mostra as tuas habilidades aí, Billy Essa já era Foi pro saco Vamos buscar mais E aí, Billy Peguei no ar Não é borboleta não Mas peguei no ar Isso é um pescador De primeira qualidade, viu Não é borboleta não Mas peguei no ar É um pescador De primeira Peguei no ar Billy Pesca Mais uma Boa Simbora Mostra aí Devagarzinho Tá da Não é história de pescador não, viu Devagarzinho tá Tá enchendo, né Tá dando resultado Esse aqui não é da Frinscal, não Né, Billy É, não Esse não é da Frinscal, não Isso aí não foi comprado, não Esse aqui não tá gelado, não Ele é muito sacana, sabe Ele disse aos conhecidos da gente lá Que eu pegava o peixe Comprava o peixe Congelado Chegava tudo gelado Da praia abrir o peixe Da praia abrir o peixe e dizer que eu pesquei Mas é uma brincadeira aí, pessoal É ele pesca de verdade Tá gravado aqui que a gente tá pegando ao vivo aqui pra vocês Beleza, é por isso que eu tô gravando aqui Pra vocês verem Olha aí, Brunão Pescador parrudo Pegando de cardume Foi simbora Eita, vacilou Pega outra, pega outra Pega o maior, Billy Vamos lá Billy tá na captura de um Olha o gol Olha o gol Vai partindo Romário da pesca Billy pesca Tá cheio de sargaça aqui nos meus pés Bora sair daqui O pessoal aí que tá na dúvida aí Que deve tá se perguntando A hora da gente sair A hora que o mar tá enchendo A gente sabe que Começam a vir aquelas espumas Aí quando começam a vir as espumas A gente sabe que é a hora da gente sair Aí a gente já sai Em direção a costa Pescando, dando continuidade E saindo Porque a gente tá aqui Em área de banco de areia Você tá em cima do banco Mas a qualquer momento Você pode sair da linha do banco E pisar fora E você afundar Ali você já se perde Beleza, uma dica de segurança aí Do canal Billy Pesca Valeu Valeu, Billy Mais uma dica aí pra um Pra turma Melhor lua é essa aqui Sem lua na verdade Quanto mais escuro melhor Porque é a única iluminação Que os peixes vão Aperta o crânio Tudo influencia A questão da água Da lua Também influencia A lua é A talba da maré Influencia A melhor A melhor A questão da maré Que a gente tem que olhar Tem a questão da água Que quando a água tá fria Não dá agulha Hoje, por exemplo Choveu Mas a água tá morna Então sempre tem agulha Aí pessoal Aí você tem que explicar Que depende da maré Encaçapa Levanta Pulsar Encaçapa Botou no sabaré Beleza Não tem mistério E um pescador Tudo que precisa É de uma lâmpada De um facho E de um pulsar Mostra o pulsar aí, João Galera, ó Pra pescar agulhinha A dica é o seguinte, ó Um facho Uma lâmpada Uma lanterna Uma lanterna de cabeça Tem que ter uma luz Pra clarear Ela vai encandear Na direção da luz Ela tá no escuro Ela vai vir na direção da luz Você, ó Usa o pulsarzinho Direto do canal Billy Pesca Essa tá bonita, João Olha, meu aluno Tá representando Olha o tamanho da agulha Valeu, Billy Pesca Olha O tamanho dela Representou, João E é porque foi a primeira, viu Lá, amor Mostra aí, amor Tá aprendendo Tá aprendendo com o melhor Professor Billy Pesca É O professor aqui é topado, viu Já peguei algumas avelinhas aqui Olha aí o pulsar dele aí, ó Isso é porque eu sou pé quente, João Se ficar com ela abaixo, ela pula Levanta se não é laçada, levanta Olha aí Na tua frente aí, Bruno Ai, meu marido Capturou uma agulhinha E o resultado? Quantos metros da costa, Billy? Tá aqui uma faixa de uns 300 metros da costa Chovendo Porém a tábua da maré tá muito boa Tá 0.5 Significa 50 centímetros Pode ver aqui Tá na altura do joelho a água E tá saindo um peixe bom Tá saindo Viu Começou a pescaria boa Não tem nem 10 minutos de pescaria Tá aí, galera Aí, ó Saiu umas agulhinhas Tá chovendo A água não tá 100% cristalina Por conta do Que o trator abriu lá A boca da barra pro rio Deságua dentro do mar Aí a água tá meio escura Tá Não tá 100% Mas graças a Deus Mas graças a Deus Tá rendendo bem Tá saindo umas agulhinhas aí, ó Tá vendo? É... A maré tá 0.5 Significa 0.5 50 centímetros de altura da água Né? Tá no nosso joelho E cada vez que a gente avança mais A água vai de acordo com a passada A gente vai subindo também A gente tá uma distância boa da costa aí, ó Tá ok, tá uns 300 metros, eu acredito Mais ou menos isso Da costa E a pescaria tá boa Tá aí, galera 106 Agulhinhas ao todo Beleza? Fim de pescaria 106 agulhinhas Deixa o like Se inscreve Tamo junto Valeu É nóis